CSGO, mas a HUD é a do Valorant, não só a HUD, como o feed e alguns efeitos sonoros. Assista o vídeo, vocês vão gostar muito, ficou algo diferenciado e é claro, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. CSGO.net, utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. Se você não curte abrir caixas, cara, eu aconselho aí o Insane.gg, sistema de crash, com o cupom CACHORROM337, você ganha 100% de bônus. Exatamente isso, o que você colocar, você dobra, brinca lá no site, link na descrição, cupom CACHORROM337 para o primeiro depósito, então se você já fez algum outro depósito, usa o DOG30 para ganhar os 30% de bônus e esse você pode utilizar quantas vezes quiser. E não deixe de preencher o formulário para usuários do cupom do Insane.gg, valendo M9 Doppler, M9 Damasco Steel e Bowie Marble Fade. Então, rapaziada, HUD do Valorante, eu tô mais justo do que no mapa do Valorante. Esse mapa aqui, mano, já saiu no canal do Perri, eu inclusive na época ajudei ele a gravar, mas não comprei nada. Mas eu não manjo muito não, tá ligado? Confesso que eu não entendo tanto porque eu não sou muito de jogar Valorante. Tá bom. Se eu joguei 10 vezes na minha vida, foi muito. Aproveita que dá para comprar, Rinha. Ai, dá para comprar? Ou se dá, acabou. Ai, já deu. Ai. Já abriu os portões. Relaxa, mas pior que tem aqui já. Tô aqui pedindo tap já. Tem já vai tomar tap. Eu já tomei um tap. Tomei. Eu já tomei um tap. Você é louco. Joga. Acho que passou dentro do combo já. Ou não. Passou nada, Oxandri. Eu espero que falamos nele. É mesmo? Puxa, vai ficar? Gode, pai. É isso. Rapaziada, o mapa não é do Valorante apenas da forma visual, tá ligado? Ele funciona como mapa do Valorante também. Então você pode comprar fora da base. Tem um tempo para as paredes abrirem, mano. O mapa é muito, muito bom. Vamos para aqui a N4zinha. Basicamente, onde é o CSGO? As armas do CSGO? Tudo do CSGO. Ó, perreio. Vou bangar aí quando acabar, beleza? É. Tudo do CSGO. Banguei. Com a HUD do Valorante, o mapa do Valorante. Posso fazer o contrário também. Armas do Valorante. Em um mapa do CSGO. Não sei, dá para fazer muita coisa. Eu vou roxar pela base dos caras. Isso eu sei. Isso eu conheço. Tem só um mano vivo ali. Os caras tem foto igual, véi. Boa, Jacaré. É o Henrique. Entrou o cara meio. As portas já abriram. 5x4. Tem uma, tem uma. Está no órgão da... 5x4. Mano, eu não mando muito do mapa, rapaziada. Esse é o problema. No xuxu, no xuxu, no xuxu. Os TRs entraram lá. Vamos no xuxu. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos no xuxu. Xuxu, xuxu. Tinei. Vou bangar, vou bangar. Banguei. Acho que a gente faz, né? Estou perdidinho, rapaziada. Não conheço muito não, mano. Olha onde você está. É o céu. É o céu. God. É o céu. Aqui não tem um bomb C, né? De frente do Valorante. Só falta isso para ficar perfeito. Não, é que é outro mapa. Ah, esse mapa não tem três bombs. Não. Ah, tá. Vou bangar pro C, pai. Vou bangar pro céu. Banguei, Jacaré. Agora que eu joguei, pai. Ah, mano. Ah, não. Pior que eu joguei muito. Esse round era meu. Mas bora. Puxar a upzinha. Mano, uma coisa que eu lembro quando joguei Valorant é que a up lá é uma merda. É, é uma merda mesmo. Mano, não gosto. Não gosto, não gosto de nada. Aqui é a up do CS e do verdadeiro. Chama. Ó, o Perry, mano. Era do CS, era do CS, foi pro Valorante. E agora... E agora voltou. Ó, o Jacaré jogou. Salvou o Jacaré. O meio tá indo. Tô cravado. Ó, olha isso. Triguei. Ah, já subiu o meio, velho. E eu sei muito onde é o meio. O meio é lá na B. O que? Aqui. Aí é o céu, só que tem o meio que dá de cara pra ir, entendeu? Uhum. Tô sabendo, vai. Ele tá em cima, Rian, em cima. Boa, tá plantando. Tá no bomb, guys. Tem banho. De onde veio? Não sei. Mano, sabe qual foda? Eu tuitei. Eu tuitei. Então a galera que tá vindo e a galera que me segue, que é do CS, mano. Metade aqui acho que não sabe o que tá fazendo. Rapaziada, quem aqui já jogou Valorant? Gente, vocês conhecem o mapa? Não parece. Ó, só que um erro desse mapa é que tipo assim, você consegue ouvir um dos caras tão, tá ligado? Antes de pá? É, antes de abrir o negócio. Dá pra ouvir. Ah, isso aqui. Nossa, mano. Varei o cara, velho. Vamos rushando? Tempo meio. Ai, marotando base. É muito fácil marotar pra cima de mim, rapaziada. Porque, mano, eu conheço tipo o mapa, só onde vai e onde volta. Agora, onde pode ter uns marotar e essa parte um pouco mais avançada eu não manjo de nada. Vou tentar ir pro meio. Eu acho que aqui é meio, né? Onde eu tô? Isso é meio. Desce, desce. Não, desce. Não. Não? Aqui. Aí é o céu. Não, não, não. Aqui é meio, ó. Sem nenhum de setup aí. Acho que tá subindo com outro jogador. Na próxima a gente vai. Eu vou tentar pegar um pixel aqui. Tem aqui. Tem aqui, inclusive. Clod. Colo a trói cravada. Banguei. Tomei de bang. Full bangado. Tem três aqui, guys. Clod de PR. É nóis. Vou bangar. Vou bangar pra você, irmão. Banguei. Inventei uma bang. Mas se pá, funcionou. Tem nossa base, nossa base. Tá. Vou tentar entender onde é a nossa base. Aí mesmo, aí. Cala aí, cala aí. Então tô bem. Tá bom com você comer, cachorro. Na boca, na boca, na boca. Na boca, na boca, na boca. Meu amigo, paizão. Tá pro fundo. O fundo do bombeio, ó. Não, não tá não. Tá do lugar. Vai, vai. Deixa a spike pra mim. Deixa a spike pra mim. Vou dar uma cravada aqui de novo. Mano, esse corredor tem cara de ser bom pra quem jogar de alto, tá ligado? É bom, é bom. Aqui tem cara de ser bom pra quem joga de alto. Os caras mocaram uma esquisita aqui, velho. Tem pra cá, inclusive. Eles tão, mano, mais perdidos do que nós. Tem mais aqui. Vai ter prazer, mano. Ixi, marido. Vai. Subiu o B aí, mano. Tem o céu B. Céu B. Céu, hein. Céu aí, mesmo. Aqui já avançou. Vamos de AK, então. Foda-se. O caminho da AI é por onde? Ah, tá. Baguei. Tem aqui na esquerda. Peguei. Céu, é um perigo. É uma lotóvel lá, relaxa. Puta que pariu. Puta, que pariu. Vamos até dar uma bicuda no computador, cara. Cara, não sei quem fez esse mapa, mas o cara jogou muito, mano, juro. O mapa tá muito bonitinho. Tá, tá muito. Ele tomou cuidado, né, em fazer, tipo, a compra fora da base, as paredes aqui. Mano, tá perfeito, velho. Tá muito bom. Bode o jacaré, tomou do cheetinho, cheetizinho. Tem, Ria, tem. E nem tudo, 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 tudo céu, 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 céu pra cá. Dois, dois. Dois, céu. Tem, passou na smoke aqui pra mim. Caiu um aqui. Eu acho que ele caiu aqui, mano. Tava meio, tava meio, passou com meio na smoke pra qualquer lugar. Mano, não sei porque eu acho que esse cara caiu aqui, velho. Caiu nada. Ó, aí onde você tá indo, é o meio, tá ligado? É o rato. Meio, meio. Aí é o meio, ó. Ah, aqui é o meio. God. Isso. Vou contar. Ah, caiu. O time tá aqui, velho. God. Mano, é o meio que eu não entendi ainda onde é. Mas agora eu acho que eu entendi. Penúltimo round do primeiro round. A diferença é que o Valorante acaba 13, né, Perri? Isso, acaba 13. Aqui acho que tá 12 mesmo, guys. Mas não dá nada, não. Vira 8x4. Lá. Vira 8x4, né? Aqui já deveria ter virado. Não, eu vou ficar aqui, mano. Enquanto eu não plantar, eu não dou a retake. Ou a bomba explotar. Ah, eu vou puxar. Vai, foda-se. Tomei o costa. Ah, eu sei... Olha, eu tô mirando aqui, velho. Ué. Aí é o rato. Ó, subiu o céu. Subiu o céu. Bombeio, bombeio. Ganhou. A bomba é do pai. Ó, isso daqui... Esgotou o fumante. Isso aqui não existe no Valorante não, bebê. É isso daí, não. Pegou esse 4. Como? Você é louco? Matou. Eu vou muito, bebê. Vamos pegar um pincel diferenciado aqui? Mentira, vamos no memo. Cadê? Fletha do Suba. Fletha do Suba, né? Fletha do Suba, né? Pode ir pá, mano. Entendeu? Ó, vou fazer uma smoke on way aqui, rapaziada. Caraca, eu tô com a smoke tóxica do Valorante. Esqueci. Tem, velho. Ai, já tem lá. Fiquei des... Mano, fiquei perdido com a M Smoke. Bora pra terra risada. Fizemos aí 10x5 no primeiro half. Tá safe, mano. Tá safe. Tá safe. Vamos ver o que eu faço aqui agora. No shill, hein? No shill que eles escutam. Deixa que o pai vai na frente e eu abro o bombe pra vocês. Tá indigente? MWzera, MWzera. Aqui a mistura do MWzera com o Shange. Os dois únicos jogadores que eu conheço antes. Tomei. Flavinho tá lá. Ganhou. Ganhou. God, God. Scout. Qual o nome da Scout no Valorante, o Perry? Marshall. Marshall. Tamo de Marshall. Passando mais uma marcha. Marcha é um cachorro. Não era o Chico e os bomba, hein? Que eles ouvem. Nem que a C4 daqui tinha. O que é no C4? Cavalo não. Deu. Peguei. God. Boa. Vou comer de blocada mesmo. Toma. Ups. Ai. Valeu, 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 valeu. Ah, os caras de CT tão perdidos, rapaziada. Não tem o que fazer, mano. Qual que é o nome da K, o Perry no Valorante? É, Vandal. Vandal. E a M4 é a Phantom. Mano, o bagulho que eu não sou muito fã do Valorante é que não tem essa eletricidade do Rush, né? Você pode sair da base, só que você tem que esperar as portas abrirem. Então, tipo... É, sim, isso é. Dá uma broxada, né, na hora de roxar. Ó, quando a porta abrir é Rush louco, hein, guys? Meu Deus. Cara, enche de um barulho, mano. Esse se ferrou. Esse se ferrou também. Valeu pelo cover, amigos. Ó, quando eu falar, já sei só, mano. Ó, vou bangar pra eu abrir lá. De começo, eu vou cravar aqui no corredor. Espera um pouco. Se rushar aqui, já era. Vamos na calma, ó. No churro, no churro. Ó, esmocar aqui. Relaxa, ó. Quando eu pedir bang, você faz? Relaxa. Banga, 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 banga. Banga! É isso, pai. Tomou de prefire, irmão. Também. Tá lá nice, cara. Ó, a gente mira aqui. Se vier aqui, nós puxa. Se vier aqui, nós puxa também. Então a gente mira aqui, ó. Pra ter os dois pixels. Tá CP. Deixa o pai. CP, menos 32, tá? Vai passar. God. É isso, rapaziada. Mapa do Valorant, HUD do Valorant, efeitos sonoros do Valorant, no CSGO. Então a gente tem arma do CSGO, outras coisas, enfim. O que vocês acharam? Eu gostei e gostei muito. Parabéns. Deixa eu ver quem é o criador do mapa, mano. A gente tem que dar os créditos, porque o trabalho do mano foi... Você é louco, jogou demais, mano. Não sei pronunciar o nick do cara, mas tá aí, Duke Niff, Guguf, Guguf, Gurgur, sei lá, enfim. Esse criou o mapa. Valeu aí, Perri, pela play. Tamo junto. É nóis, mano. Valeu pelo convite. Mano, tem mapa do CSGO no Valorant? Não, porque os caras não deixam fazer, a comunidade fazer mapa. Boba Riot, tá jogando bem. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo dia no canal de Atom 3, 3, 7, Fá no Vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.